Música Eu tenho tocha Isto devia ser tipo Minecraft Que metia-se as tochas Fiz bosta, ah não, não fiz nada, que sorte Ok Isto faz tipo reflexo Ah Fica uma coisa, quase que dava Não estão suficientes? Não Falta dois Falta mais? Não, só tenho dois Faltam quatro Faltam dois Faltam quatro Não, eu primeiro disse que só tinha mais dois Portanto, faltam dois para pôr E agora faltam quatro Primeiro disse que tinhas onze que dava para tudo Depois não dá Quem disse que dava para tudo? Eu nunca disse que dava para tudo de jogas Dava para tudo? Vê lá, vê lá aí a gravação Pois, a gente depois vai ver as gravações E tu vai, iiii, o que é que eu disse? Ai meu deus, realmente era bem isso É, chupa-me a bosta Ah lá está, lá está ele, chupa-me a bosta Olha as crianças Caga-me com a boca E chama-me Tarzan Está quieto com essas bostas Está quieto com essas bostas Não fecha porra da porta Ah, espera aí Agora queres ir fazer os trabalhos lá fora, né? É Aqui já está Sai da frente Olha, traz uns chelinhos Contigo Pedra? Leva tu também coisas contigo, né? Ah não, eu não levo nada Claro que não Claro que eu vou levar o boi Eu vou levar o macaquinho comigo O macaquinho é que leva tudo O macaquinho é o teu escravo Chininha O que é a chininha? Chininha caga-me na boca Oh puto, onde é que está o pássaro? Está aqui, eu mesmo à porta Trás um pássaro para o pé de mim, velho Não me estás Estou pesadão? Porque é que tu me perguntas sempre Sei lá onde é que tu estás Se tu parares Tu em vez de estás calado E... e... Zéugues Para lá com essa merda Já me estou a passar contigo De me bateres Porque isso estraga uma armadura, boi Não percebes isso E tu em vez de estás a dizer Em vez de saís pelo sítio correto Não... Mas qual o sítio correto? Isto não há sítio correto, meu Não há nada, caraças A vida é um infinito De emoções E de alternações E de situações Endócrinas E... e... Posteriores É pá... Está calado, meu De falas demais Cacete, meu De farti, meu Descobomelos mágicos Ei, caraças da bosta Do boi, mano Eu estou farto de ouvir De caceta, boi Olha... Vai com o pássaro e vai buscar estas porras Que eu fiz lá no sítio Eu não posso buscar mais nada Tu disseste para trazer os sítios Eu tenho 27 cilindros e não posso transportar mais nada Porra, eu tenho 25 comigo e coloco-me uma gazela Está bem, então, mas... Porra, uma gazela atrofiada dos dentes É... Estou a casa atrofiada... Vais-me empurrar outra vez com o bicho Não te vou empurrar Parte-vos aos portões, vai Mas os portões têm que ser lá em baixo Não dá para partires em cima Posso partir cá em cima Mas eu vou partir... Tenho que partir para o meu portal Não é... Ah... Sai do ID Sai do ID Sai do ID É... 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 Para quê? Até mas porquê que subiste? Vou-me atirar! Mas porquê que subiste? Para a gente entender Hum... Mas sabe que estavas a... Que querias pôr eram os shillings Mano? Te... Então... Eu preciso pôr os shillings mas tens de partir os portões Oh bosta Tens um excremento humano Tenta lá... Tenta lá pôr lá os shillings Não dá... Mas isso eu já experimentei Por isso é que eu disse Então vai partir os portões Mano... Tu és... És uma merda... Vai... É uma merda... Tem uma merda... Tem uma merda... Tem uma merda... Vai... Tô pesadão... Tô pesadão... Macaco vai para o chão! Aqui! Hahaha... Parece a zafar com um cão... O macaco ainda tá... Mas eu não tenho um macaco! É um macaco! O macaco tá no teu ombro ainda! Mas eu não vejo um macaco... Mas lá... Por que que ele não sai? Ah vai... Macaco... Macaco... Shibanga... Não... Shibanga... 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 Por que que ainda não partiste o doorframe? Pox... Estou-te a dizer que estou pesado e não chega ao doorframe né? É que é burro! O que é isso? Que é navel? Queres navel? Vai ao... Vai ao Atalho? Puscar? Vou ao Atalho... Então olha lá... Nós vamos ter de partir os portões todos para fazer isto! Não... Aguenta... Aos carretes... Aos carretes... Ah... Tu és muito lento... Faz vai isso... O problema é que... Eu sou lento... Mas sem fazer as coisas... E tu... Fazes tudo à pressa... Fazes bosta... Não... Não faço... É a mesma coisa... Quando... Vais a ver... É que lá essa porra... Espera aí... Pausa... Ok... Não és tu... Ok... E depois dá para voltar a pôr os portões... Não deve dar... Tá... Olha para isto... Pronto... Já não dá para pôr mais... Não dá? Não... Já tem outro... Deixa ver se consigo fazer aqui alguma coisa... E... Falta madeira... Tens madeira lá dentro... Sim... Mas eu estou bem da pesadão aqui... Obzelgas... Tu tens dois minutos... Para dropar... Tudo o que está-te a fazer pesado... E espescar tudo o que tu quiseres... E voltares a apanhar tudo... A pergunta é... Tens capacidade? Não... Não tenho capacidade... Mas porquê? Porque eu tenho... 25 foundations comigo... E porquê que as trouxeste? Esse cara... Seria mesmo... Isso cá é... Mas não consigo mexer... Bora... Bora... Olhe... Vou começar a... Encher as foundations... O... E os shillings Faz ai a volta Eita aquela porra Isto parece tipo as mulheres com os saltos altos nas calçadas a enfiarem os pés lá no meio Sem nada mas pronto Já sabia As mulheres com os saltos altos na calçada Sim, enfiam o taco Um belo taco Tudo É assim Pás de aberdice? Não, deixa de lutar São precisos quantos shillings? Deixa ver Um Um Dois Três Tem status? Não, não tem nada, estava tudo no baú Deixa ver se o maca aqui tem Só Eu vou arrebentar este portão, já estou forte Porquê que não arrebentas o portão? Vou arrebentar agora Se tu arrebentas o portão dai Tu perdes a porta principal É que nem não percebeste Que burro Que burro Se não fosse burro que queria ser China Que burro Que burro Que burro Que burro Tu ainda tens shillings de pedra não tens? 25 Quantos? 25 Ok Pronto, tenho os dois prontos Já está tudo Os dois prontos para sepor Tá? É Podes pôr já a volta dos outros também Tá Então dá-me ai Dá-me ai os shillings Shillings pôs lá no baú Pôs lá fora Eu estava mal com a água a espaço Eu acabei de perguntar quantos shillings é que tens? E tu tenho 25 E eu então dá-me ai os shillings Já estou no baú Se esta gás já não é uma burra meu Ai é com carazes Qual baú é que tu puseste? No baú normal não é? No baú tens os outros coisas Que burra Da burra da minha burra Que burra És uma burra da burra da burra Da burra Da nossa senhora das burras Que burra Olha lá o seu burro É pá É sério Este cás é burro Por que tu meteste os shillings na parte de dentro meu Tu mas isto não é para tudo fechar? Tens pôr na parte de fora meu É pá pequeno burra Já ia pôr o fazer Ia criar o mesmo erro Tu não veias as coisas Tens pôr os shillings na parte de fora Ah tu mas eu já pus Bezelgas Olha eu vou lá acima Oh Bezelgas Tu estás a brincar ou o que? Eu fiz a linha Tu estás a olhar para o que eu estou a fazer? Ou só estás a falar por falar? Tu fizeste a linha Mas para dentro Não para fora também Bezelgas Porra miudo Vou até que ir lá ver Eu estou a ver cá de baixo Está ao contrário para mim? Ao contrário Tu não querias que eu metesse na linha do portão Que estava a atrapalhar e que estava obstruído e que não dava para pôr? Sim Então foi o que eu fiz? O que tu fizeste? Aqui está Eu até vou ficar aqui à espera Que tu percebas e... Ah ok Eu tenho a fundação mesmo por baixo de mim Como assim? Onde tu estás era o que existia Olha lá para o outro portão O outro estava aqui por cima As vinhas estavam aqui por cima Eu não conseguia pôr porque estava obstruído Espera ai Oh puta sem querer caras Não tenho culpa Sério Sério Estes caras nadar 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 Isto é impossível É impossível estes caras Apurar estes caras Está calado o seu burro Vai vou continuar Estou a pôr por cima deste portão Agora vais dizer que estou a meter para dentro Não está a pôr por dentro Ah tu estou a meter para fora E tu estás a dizer que estou a meter para dentro Ah nessa ai Mete lá Mete lá Mete bota Mas já tinhas aqui posto mais para dentro Isto era o que já estava Bzelgas Isto era o que tu já tinhas posto Puto mas tens de pôr mais uma fileira aqui deste lado De onde? Não estou Outra? Então são 3 Eu vou pôr o portão E o portão vai ficar ai Tu tens de pôr as fileiras Por cima do portão Então espera Tu tinhas Nesse sítio Era o único sítio Que só tinha uma fila Certo ou errado? Sim Certo Eu acrescentei a segunda E tu estás agora a dizer que queres uma terceira É isso? Quero uma terceira Sabes porquê? Porque agora é que reparei Que este sítio é mais alto que o outro Pronto Bzelgas Então ok Estava mais alto Pronto Então são 3 Agora não tens de dizer que eu já não pus Porque eu pus Tinha posto aqui meu Temos que tu estás a pôr isso em cima de uma coisa Oh Bzelgas Estou a construir a linha toda Estamos a andar a escopter ao tamanho E então? O que é que tem? Pronto agora é assim Este sítio está com 3 fileiras Isto já não vai ficar tão equilibrado Estão equilibrado porquê? Estão Porque é o único que tem 3 coisas É assim O que tu estás a fazer Tu estás a aumentar Vais a aumentar Se tu vais meter foundations aí em baixo Não porque eu não queria pôr Os portões em cima Em cima das foundations Sim sou obrigado a pôr Pronto Eu estou a fazer o que tu me pedes para fazer Nada mais E agora pronto Já não há tantas foundations Cilings Vai terminar E agora pronto Isso vai se fazer É normal Mas consegues fazer a fileira Já fiz Já fiz Já fiz Estou na cá abaixo Vai chegar agora Ah Vou pôr os portões E ver se estou a pôr isto O que é isso que fica? Fica Fica Mete-te aí no meio Sai mas é do bicho né? Sim Estou a pousá-lo Ok Ah Vai para a direita Estás mesmo encostado à fundação Tu até estava em cima dela Então vai para a direita Ou para a esquerda Para a esquerda Pronto Fale mais 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 Ele está com um Dragon de Faye Numa coisa No ombro Sério? É? Que que fixe meu O boiola está a andar O que se passa? Pois é O gajo vai viver a ser a mim Está fixe meu Está fixe meu Está fixe meu Não consegues tirar? Não é? Ele disse que não consegue. Vá, 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 vá. Fica com é por si nada, por si ou não é? Bosta. É porque bosta. Tá bosta feita. Caracest. 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 Vá, já meteste os dois portões foi? Ah meu, saíste do sitio, fiz bosta. Saíste do sitio? Sim, eu tava de repente saíste do sitio. Olha ai, ficou parte de fora. Ficou muito para fora. Ficou muito para fora. E o que é que tem? O que é que tem que vai ficar um buraco? No meio. Só para usar o segundo. O que é isto? Puta, é a catula. Deixa vai por isto ao pescoço. Isto como o que é o AKP? É o pista. É o pista? É o pista vermelho. É o pista vermelho. É o pista vermelho? É carne, carne. É? E curto carne desta? Não há capa não, outra vez não. Não, outra vez não há capa não. Vá, toma lá a tua caturra. Não há capa não. 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 Bem amigos, o Beselga já encrencou isto tudo. A gente volta no próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.